Música Vestibular UEL 2019 A COPS acaba de liberar os potões dos locais de prova. Os candidatos terão quatro horas para fazer a redação e responder questões de língua portuguesa, língua estrangeira e literatura. Amanhã, os candidatos fazem a prova de conhecimentos específicos. E na terça-feira, os candidatos dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Design Gráfico e Design de Moda fazem a prova de habilidades específicas. TV UEL no Vestibular UEL 2019. Música